Fala aí pessoal, bom dia, bom dia GPS10, tudo bem? Tenho falado em alguns vídeos recentes de colegas, né? Colegas jornalistas, colegas desta longa estrada do jornalismo automobilístico, como algumas semanas atrás, num vídeo que a gente deixou aqui, que a gente pingou aqui sobre o Celso e Tiberê, sobre o fim da coluna, a extinção da coluna do Celso e Tiberê no jornal O Globo. E hoje o tema do nosso GPS10 é um outro grande mestre, um outro grande amigo, que é o Lito Cavalcante. Ontem foi desligado do Sport TV, assim como o Max Wilson, né? Os dois já há pelo menos 5 ou 6 anos vinham fazendo parte do trio, junto com o Sérgio Maurício, que transmitia a Fórmula 1 para o Sport TV. E o Lito, claro, trabalhando também em muitos outros eventos de automobilismo, muitas outras transmissões de corridas e programas especiais também no canal, né? No canal Acabo, que pertence às organizações Globo. E o Lito mesmo estava no Sport TV já havia 24 anos, desde 1994. O Lito está com 71 anos de idade. Ontem, no Paddock GP, ele foi entrevistado rapidamente pelo pessoal, pelo Vitor Martins, enfim, pelo pessoal que estava participando do programa. O Lito estava no lançamento do quarto livro do Jean Balder, nosso querido Jean Balder. E com uma elegância que não me surpreende, né? Educação com um sentido de profissionalismo acima, muito acima da média, o Lito disse que não tem mágoa nenhuma, que não tem ressentimento nenhum, muito pelo contrário, que só tem a agradecer por todos esses anos lá no Sport TV. Ele já vinha notando, havia algum tempo, que a cada dia que chegava na redação do canal, notava que uma cadeira já estava ocupada por alguém, naquele dia já estava vazia, e outra que no dia seguinte, na semana seguinte, enfim, não é novidade para ninguém, que no jornalismo, os cortes de profissionais nas redações, sejam elas de jornais, revistas, emissoras de televisão, de rádio, inclusive portais da internet, os cortes têm sido muito frequentes. Pensei uma frase que o Lito disse ontem no Paddock GP, que ele diz o seguinte, a única mágoa, eu vou até ler ali, cadê? Eu anotei. A única mágoa que eu tenho é que o tempo passa. O tempo passa, mas o tempo não deveria ser, ele, exclusivamente, determinante para que carreiras sejam interrompidas, radicalmente mudadas, radicalmente interrompidas, às vezes. Eu, por exemplo, estou com 54 anos, tenho plena consciência que estou muito mais para o fim da carreira do que para o começo, né? Agora, eu acho muito triste abrir qualquer empresa, tá? Não vou falar da Globo, não vou falar do Sport TV, não vou falar da ESPN, não vou falar do Fox Sports, não vou falar da Folha, do Estadão, da Record, não estou falando especificamente de nenhum grupo de comunicação. Mas eu acho triste abrir mão de qualidade, abrir mão de experiência, abrir mão de sabedoria, abrir mão de conhecimento, abrir mão de competência, seja por qual razão for. E, no mais das vezes, quase sempre, as razões alegadas são corte de custos. E, geralmente, elas atingem o pessoal com um pouco mais de idade, por quê? Porque são pessoas que têm carreiras mais longas, que foram conquistando um espaço e uma importância no ofício, na profissão, que acabam tendo salários maiores, mais altos do que aqueles que estão começando. É mais ou menos óbvio, isso sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Mas tem sido uma ação muito frequente dos grupos de comunicação, e agora estou falando especificamente de comunicação, não estou falando de outras áreas, mas é dispensar as pessoas mais velhas apenas por conta do salário. Quando, na verdade, o que você teria que tentar fazer era aumentar os salários dos mais jovens também, usar esses mais velhos para preparar os seus sucessores e tal. Mas não há isso, isso não acontece em empresa nenhuma. E, no fim, a idade tem sido, não só a idade física, como o tempo de carreira, muitas vezes, o tempo de empresa tem sido fatores determinantes para cortes nas empresas de comunicação. E isso é muito triste, é muito triste porque isso tira do leitor, do ouvinte, do telespectador, aquilo que de melhor ele recebe daqueles que exercem a profissão há tanto tempo. que é justamente o conhecimento, a sabedoria. Uma coisa é saber, outra coisa é ter sabedoria, entender de um assunto. Outra coisa é viver e ter vivido muito dentro de um determinado universo. Que é claramente, agora eu volto ao Lito, o caso dele. O Lito Cavalcante, com 71 anos de idade, ele nasceu... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Ele tem 17 mais do que eu, 44, né? Não, 44 não. Gente do céu, como eu sou ruim para fazer conta de idade. Ele é de 1947. Significa o quê? Que em 1967... Vou escolher um ano que não é tão aleatório. O ano das mil milhas de 1966, a grande edição das mil milhas do automobilismo brasileiro, da prova mais importante do automobilismo brasileiro. O Lito já tinha 19 anos. Quando o Jacaré-Paguá começou a ser utilizada, a pista, o Lito já tinha mais de 20. O Lito é carioca. Então, quando o automobilismo começou a pulsar do Rio de Janeiro, o Lito já era um adulto e já era jornalista. O Lito viu o Emerson ser campeão, ser bicampeão, viu o nascimento do Senna, do Piquet, viu o Rubinho, viu o Massa, viu o Cristiano da Mata, Fórmula V, Super V, Stock Car, tudo isso nascendo. Tudo isso nascendo. Como é que se abre mão de tanto conhecimento? Nada contra os jovens. Eu sou 17 anos mais jovem do que o Lito Cavalcante. Quando eu comecei no jornalismo, com 20 anos, em jornal, eu comecei com 17, em jornal, mas quando eu comecei no jornalismo automobilístico, digamos assim, vai pra valer, em 88 eu tinha 24. E é claro que tinha gente muito mais experiente do que eu, com um conhecimento profundo e tudo mais, embora quando eu comecei, na Folha, eu não tenha ocupado o lugar de ninguém propriamente. A gente não tinha ninguém fazendo esse, cobrindo este tema, digamos assim. A gente tinha na Gazeta Esportiva o Salvador Sandin, que era um jornal associado, digamos assim, mas o Salvador, ele era da Gazeta mesmo e foi até o fim. Então, como é que se abre mão, gente, dessa experiência, dessa vida, né? Desse profundo conhecimento, não só de técnica, como de história, como da alma do piloto. O cara que conviveu com todos esses caras, gente. O cara que conviveu com o Emerson, conviveu com o Chico Landi, o Nelson, no começo de carreira, lá na Super V, com o Ayrton, com o Chico Serra, com o Ingo Hoffman, com o Paulo Gomes, com o Camilo Cristófaro, com o Celso Lara Barbieres, com o Ciro Caires, com o Pá, Pir de Clemente, com o Marinho, com o Anísio Campos, né? Tudo que a gente tem hoje no automobilismo brasileiro veio dessa onda dos anos 60, especialmente, que o Lito viveu. Não é que ele leu, que eu nem eu, eu li, eu sou de 64, então muita coisa que eu conheço, eu sei, eu li, né? Mas o Lito viveu e conviveu com essa gente toda, com essas pessoas todas, com esses fatos todos, com esse mundo, com esse universo. E essa sabedoria que ele levava às transmissões do Sport TV, todas elas, com o mesmo entusiasmo. Ele podia estar fazendo um grande prêmio de Mônaco, de Fórmula 1, ou uma corridinha em Cascavel, de Fórmula Ford, ou vai no Fórmula Ford, o Sport TV não fez, mas enfim. As 500 milhas de kart, pronto, ótimo. As 500 milhas de kart na Granja Viana, como ele fez agora, duas semanas atrás, com o mesmo entusiasmo, com a mesma competência, com o mesmo preparo, com a mesma sabedoria, com a mesma dedicação e tudo mais. Então, isso me choca. Como se abre mão tão facilmente dessa condição, de um profissional nessa condição. Tudo que eu digo vale para o Max Wilson, tirando a idade, porque o Max Wilson, ele tem outra atividade, ele é piloto profissional. Ele estava trabalhando como comentarista, não vou dizer que era um bico, porque certamente recebia um bom salário e tudo mais, mas não era a principal atividade dele. O Max é piloto, pode ser que volte a ser comentarista no futuro, ou venha a ser só isso, e era brilhante, brilhante mesmo o Max, adorável o Max Wilson. Mas eu vou ficar só no jornalismo, no jornalismo puro, no caso do Lito. Como é que você abre mão disso, cara? Eu conversava com o Celso de Tiberê, nesse sábado que eu fui almoçar com ele, aqui no Rio, no Leblon, onde ele mora. E ele me pergunta muito sobre a internet, sobre os novos tempos do jornalismo, para onde nós estamos indo. E a minha resposta é sempre, eu não sei direito. Eu apenas acho que há uma certa falácia nessa história de que a internet democratizou a informação. É mais ou menos. Mais ou menos. Porque em todas as áreas do conhecimento conhecimento e da produção, seja do que for, produção cultural, produção física de alguma coisa, a humanidade teve mediadores. O médico, por exemplo. Se todo mundo resolver ser médico, vai virar uma zona. Vai virar uma zona. Porque o médico se prepara, ele estuda, ele é o mediador entre a população e a doença. É ele que tem os meios para curar, tratar, etc. O jornalista é isso também. Nós nos preparamos, nós estudamos, nós temos esse talento, nós temos essa vocação de ser o mediador entre os fatos e os consumidores da informação. Porque nem tudo é informação relevante. Ah, mas quem são vocês para decidir o que é relevante ou não? Nós somos os médicos. Nós somos os médicos. O médico decide o que é relevante para dar para um paciente, para que ele se cure. Ele não dá qualquer coisa. E o que acontece hoje, as notícias, as informações, os boatos, as mentiras, as especulações, elas circulam livremente de uma forma que hoje é mais nociva do que produtiva. Para as pessoas, para a população, para os consumidores de informação, que ainda precisam desses mediadores que somos nós. não que nós decidamos o que é importante ou não. Não somos nós que decidimos isso. Você pode ler, ouvir isso aqui e achar que não tem nenhuma importância. Não estou tomando nenhuma decisão para você. Mas nós servimos, muitas vezes, historicamente, nós servimos como faróis que jogam luz sobre a imensa quantidade de acontecimentos do planeta que ocorrem, as ocorrências que estão ocorrendo a cada segundo. Não é que a gente decide, não, isso é importante, isso não é. Não, mas a gente tem noção, sim, do que é mais útil saber, do que é relevante. Eu fico vendo os youtubers, ok, um barato, tem muita gente ganhando dinheiro, muito bacana e tal. Outro dia eu vi uma menina, eu esqueci o nome dela, Evelyn, Priscila, Priscila Evelyn, sei lá o que. Uma youtuber com 2, 3 milhões de seguidores e tal. E o que ela diz? Ela faz um vídeo, como eu estou fazendo aqui agora, e ela diz assim, ah, eu já comprei esta camisa, olha que linda e tal. Isso é relevante? Gente, não é, desculpem. Ah, mas quem é você para dizer que não é? Eu sou o filtro. Nós somos o filtro. Essa é a nossa profissão, esse é o nosso ofício. Agora, se tem gente que consome, a menina dizendo que comprou a camisa nova, ok, ninguém precisa pegar uma metralhadora e matar, nem ela, nem quem consome. Em algum momento, essa enxurrada de irrelevâncias vai encher o saco das pessoas e elas vão procurar de novo aqueles que sempre trouxeram a elas aquilo que a gente considera um pouco mais relevante, mais importante. E o jornalista mais antigo, o jornalista mais experiente é esse cara, é o filtro. Nós somos o filtro, nós fazemos essa moderação. Então, é uma falácia que o jornalismo está acabando porque hoje todo mundo é jornalista e potencial. Não. Todo mundo é capaz, tecnologicamente falando, de mostrar o que está fazendo. O que não significa que o que está fazendo e o que pensa é importante. Olha, gente, que horror, minha caneta acabou a tinta. O que eu faço, hein? Qual a importância de minha caneta acabar a tinta? Zero. E é o que hoje se faz na comunicação, nos youtubers, basicamente, os instagramers, os influencers, que se chama, e os youtubers. É basicamente isso. Essa gente toda, essa massa, está formando uma outra massa de pessoas irrelevantes que pensam e se ocupam de irrelevâncias. Enquanto a gente sempre procurou mostrar caminhos. E isso, em algum momento, vai voltar a ser importante. O único problema nosso é que os modelos de negócio do jornalismo, eles mudaram muito, muito rapidamente. o dinheiro, que é o bolo do dinheiro publicitário, hoje, ele vai também para esses youtubers, para a menina que comprou a camisa e para o cara que acabou a tinta da caneta. Esse dinheiro não financia mais o bom jornalismo, né? É triste, é triste. Não sei quanto tempo vai durar, não sei qual vai ser a saída, mas eu queria aqui registrar, nossa, virou um tratado sobre jornalismo, mas eu queria registrar aqui a minha chateação com a saída do Lito, na condição não só de colega dele, de jornalista, e eu não estou falando aqui em termos corporativistas, não, mas na condição de telespectador, porque já tem muitos anos que eu não viajo mais para as corridas da Fórmula 1, para todas, eu viajo para uma ou outra de vez em quando, minhas atividades mudaram bastante de rumo, nos últimos 10 anos, 13 anos, e então como telespectador, porque eu vou continuar assistindo aos treinos e às corridas no Sport TV, claro, é onde passa e tal, porque o Sérgio Maurício é ótimo, porque o Max Wilson é ótimo, porque o Lito Cavalcante é ótimo, quem vai fazer agora? Não sei, possivelmente sejam pessoas muito boas também, ótimas, do mesmo jeito, mas eu não entendo abrir mão de alguém como o Lito, sinceramente, isso é o que me entristece, é o que me entristece. Lito, você não tem que ter mágoa porque o tempo passa, o tempo passa mesmo para todos nós, para todo mundo, você é um garoto de 71 anos, sorridente, entusiasmado, dedicado, vibrante, e essas características não serão tiradas de você nem em 200 anos, mas que a gente tem de aprender a conviver com essa situação, com esse momento que a nossa profissão vive, é verdade, a gente tem, tem de se preparar e eu não sei se todos nós conseguimos nos preparar, eu, por exemplo, não tenho nenhum preparo, não tenho dinheiro guardado, não tenho nada, a hora que acabar eu falo, e agora, o que eu faço? Mas eu tenho certeza que o Lito vai saber o que fazer e o Lito é demais, além de ser um querido, um querido amigo, vejo muito pouco, muito menos do que eu gostaria, mesmo, de verdade, eu não devo ter visto o Lito mais do que, sei lá, 20 vezes na vida, apesar de eu conhecer há 30, 35 anos, a gente se falar com pouca frequência, inclusive e tal, mas sempre que eu o vejo, é muito, é muito prazeroso, é uma alegria, e espero vê-lo mais, né, é o mais escolhido aqui do Rio, mora em São Paulo, mas é aqui do Rio, torcedor do Botafogo, que venha mais pra cá, as portas estão sempre abertas, tá bom? Velho, é sucesso, nos próximos 71 anos, que o Sport TV consiga encontrar uma forma de levar ao ar as suas transmissões com a mesma competência, com a mesma categoria, com o mesmo grau de informação e tal, mas gente, abrir mão de pessoas como o Lito, como o Edgar, como o Celso de Tiberê, como o Cláudio Karsugi, como, enfim, tantos outros, é um equívoco, pra dizer o mínimo. Valeu gente, até amanhã, com mais um GP, olha, esse acho que é um dos mais longos GP, GP às 10, isso na verdade acabou sendo um desabafo de um jornalista indignado. Boa, amanhã que dia, hoje, estou gravando, boa quarta-feira pra todo mundo, a gente volta amanhã com mais um GP às 10, valeu, tchau, tchau. Lito, é nóis, tamo junto.